Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7 mil alunos. E de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do Unaspe. Então, quer saber mais? Acesse o link e eu aguardo você. Na verdade, era para eu estar em Israel agora, porque a gente tinha um documentário para gravar lá. Eu ia com a equipe da TV Novo Tempo e não fui por causa da... Lembra do museu que eu sempre falo? Sim. Como a inauguração está chegando, não podia sair do Brasil. Tinha que ficar aqui para a inauguração. Então, eu pedi a TV para eu não ir, para ir outro. E aí, mandaram uma outra apresentadora, a jornalista Darlene Alves. E eles foram, e eles chegaram lá na sexta-feira. E, graças a Deus, acabaram de pousar no Brasil agora, no avião da FAB que veio. Pousaram em Brasília, agora já devem estar vindo para o Rio de Janeiro. Já recebi notícia que chegaram bem, graças a Deus. Então, eu estaria lá. Em 2006, quando teve a guerra com o Líbano, eu estava lá. E eu saí do país, porque eu lembro das bombas caindo. Eu lembro do barulho, bum. Era um barulho assim, bum. O barulho de bomba não é como a gente imagina o filme. Não, é um negócio meio abafado. É abafado. E eu vi muitos foguetes sendo enviados para a direção de Jerusalém. Eu tenho num outro celular gravado lá. Eu filmava da minha janela, eles vindo assim, o Iron Dome pegando. Tava um, sabe? Eu lembro o barulho de sirene, a gente indo para a parede. Ficando assim na parede. Depois eu posso até mostrar para vocês, eu tenho algumas cenas aqui. Tem todo um protocolo, né? Tem todo um protocolo. Mas é triste. Eu digo o seguinte. Dos dois lados, há inocentes sofrendo. Por isso que a gente corre o risco de não rotular. O perigo é rotular. Você entendeu? Todo muçulmano agora é terrorista. Todo sabe. A gente não pode. A guerra contra o Hamas. Mas você está falando assim, ah, Israel tem seus extremistas. Mas eles se apropriaram já, né? Tem essa também, né, o professor? Não, eles se apropriaram. O grupo terrorista se apropriou do palestino. Ah, não, com certeza. A voz do palestino hoje é o Hamas. Eu sou o palestino para te dar a palavra. Tem uma coisa também, gente. Cuida, o problema é que hoje, por mais que tenha esses extremos do lado de Israel, ainda que esse extremo fosse 20 vezes maior, tá bom? Nenhuma barbárie que foi feita contra mim justifica uma barbárie que eu faça contra você. Você entendeu? Sim. Por mais que eu tenha sofrido, eu não posso autorizar qualquer violência em nome... Não, porque... Mas aí você tem que ser muito superior. Por quê? Não, mas por quê? Não, você tem que ser muito superior. É porque o discurso hoje é o seguinte. O Hamas tem o direito de fazer isso porque o povo está sofrido. Ah, sim. É muito vitimismo. Você entendeu? Eu, como negro, eu tenho o direito de discriminar todos vocês que são brancos aqui porque eu sou o negro. Então eu posso xingar a torcida, você está entendendo? Branca. Entendi. Eu posso fazer porque eu sou negro, eu estou no meu lugar de fala. Agora, se você fizer qualquer coisa que eu me sinta discriminado, não, não pode porque eu sou negro e o Emílio está sendo racista. Sim. É esse o ponto que eu quero colocar. Entendi. Rodrigo, você falou assim, ah, tem extremos. Só que tem uma diferença básica, que é a seguinte. Israel é uma democracia. Os outros, e aí eu queria te perguntar, os outros que estão em volta não são. Então o Israel permite que você tenha outras religiões. E é claro que o próprio governo de Israel condena os ataques, inclusive feitos por judeus, como há exceções. Coisa que não acontece em vários... É comemorado. ...dos outros países. Então quer dizer, tá bom, tem fundamentalista de todo canto, só que aqui o cara é preso, e em Israel o cara é preso e vai pra cadeia. No outro o cara é elogiado. Então quer dizer, eu queria que você falasse um pouco do papel do Estado de Israel e como é o papel do Estado dos vizinhos. E agora também, o Morgado até falou, eu confirmei aqui, 15 drones e 20 caras de paraquedas, paraquedas, paraglider, que estão atacando para o Líbano. E a defesa americana, o Departamento de Defesa, pediu na Embaixada de Beirute para os americanos saírem imediatamente do Líbano. Então a guerra está, infelizmente, escalando. Eu vou responder a você com uma ilustração de Jerusalém. No muro das... Chamado Muro das Lamentações... O Cótel. O Cótel. Porque os judeus meus não chamam de Muro das Lamentações. É verdade. Isso é o cristão que deu esse nome, né? Nesse muro, eu várias vezes, Rodrigo, já fui com a minha Bíblia, aquela Bíblia velha que eu trouxe aqui, orar no Muro das Lamentações. E eu já tive situação de estar orando no Muro das Lamentações, com a minha Bíblia debaixo do braço, um padre com um baita de um crucifixo do meu lado, e um judeu ortodoxo orando, todo mundo ali, junto. A única coisa que me pedem ali, ou com qualquer um, é colocar um quipar ou um boné ou uma coisa por respeito. Quando eu vou ao domo da rocha, eu não posso entrar com a minha Bíblia. Não pode entrar, não. Um padre que tiver um crucifixo não pode entrar. E eu já vi muçulmano aqui embaixo, fazendo oração e nada acontecendo. Quando eu vou no kibbutz de Igalalon, que é na Galiléia, eu já vi, no kibbutz de Igalalon, vi, ninguém me contou, não foi Google, muçulmano, colocando o motorista do ônibus que estava com a gente, colocando o tapetinho dele lá em frente ao mar da Galiléia e fazendo oração dele no tapete virado pra Meca. Só isso aí já dá uma diferença. Sim. Tá certo? Segunda questão pra responder. 7% dos palestinos são cristãos. O Hamas não quer criar uma liberdade para os palestinos. Ele quer fazer uma teocracia muçulmana ali, que também não vai pra frente. Porque se, hipoteticamente, eles conseguissem, o Irã ia agora ser contra eles, porque chiitas e sunitas brigam quem que está cumprindo a vontade de Allah maior. Eles começam a brigar. Você vê que eles jogam... É a treta que eles têm. É foguete na própria mesquita deles. Exatamente. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, de fato, não é 6 e meia dúzia. Em Israel, na Benihuda, todo sábado à noite, tem um grupo de cristãos cantando ali na Benihuda. Não sei se você foi lá. Foi. As coisas se cruzam, na verdade. Tem armênio, tem cristão. Não, mas lá de fora, na Benihuda. Sempre tem ninguém que faz nada. Vai fazer isso num país muçulmano. Então, nós temos que lembrar que eles querem destruir Israel. E, de fato, não é 6 e meia dúzia. Eu só pontuei que existem também os extremos do lado de Israel, porque a acusação que é feita é que a gente nunca vê quando o erro é do outro lado. Só vê do lado do palestino. Não, a gente reconhece que tem um erro do outro lado, mas está coberto de razão. Não é 6 e meia dúzia. É apenas o reconhecimento que há extremistas dos dois lados, mas do lado da ditadura é muito pior. Não, não é 6 e meia dúzia.